Quantas constelações você já conseguiu achar pelo céu? Duas? Cinco? Dez? Começou bem, mas tenho certeza que existe uma constelação que você já conseguiu identificar em uma noite estrelada de inverno. A constelação de Escorpião, onde apenas com uma boa imaginação você notará que realmente parece um escorpião no céu estrelado. E existe um ponto vermelho brilhante nele que pode ser facilmente observado. Essa é a Estrela Antares, uma supergigante vermelha que representa o escorpião. Ela é um dos maiores objetos que podemos ver no céu justamente por ser uma estrela gigante. Eu sou Gabriel Souza, o narrador do canal, e hoje vamos conhecer a Estrela Antares. Vamos nessa! Antares é uma estrela atraente, brilhando com um tom avermelhado e se destacando nas noites de inverno em todo o Brasil. Esta estrela, também conhecida como Alpha Scorpi, fica a cerca de 550 anos-luz de distância. É a estrela mais brilhante da constelação zodical, o escorpião, que também teve grandes destaques na tradição celeste das culturas antigas. A Estrela Antares representa o coração do escorpião. Afinal, coincidência ou não, ela se localiza bem no centro da constelação. Sua magnitude varia entre 0,6 e 1,6. Lembrando que quanto maior a magnitude, menor será o brilho do objeto visto da Terra. E quanto menor for, maior será o brilho do objeto visto da Terra. Hoje, sabemos que Antares é uma estrela massiva, uma supergigante vermelha nos estágios finais de sua vida. Antares é uma estrela classificada como M1. A designação M1 significa que Antares é de cor avermelhada e muito mais fria do que muitas outras estrelas por aí. Sua temperatura de superfície é de cerca de 3.400 graus Celsius. Em contrapartida com a temperatura da superfície do nosso Sol, que é de cerca de 5.500 graus Celsius. Portanto, Antares é relativamente fria e sua temperatura de superfície é relativamente baixa. No entanto, a estrela parece muito mais brilhante para nós. Isso porque Antares é uma estrela verdadeiramente enorme. A massa da estrela é 15 vezes a massa do Sol e ela engloba um raio de 800 vezes o raio do Sol. Se a estrela fosse colocada no lugar do Sol, ela englobaria uma área que chegaria próximo da órbita de Júpiter. Ainda assim, quando entrar na fase final de sua vida, ela efetivamente ficará sem combustível e entrará em colapso. O rápido colapso resultante de uma enorme massa causará uma imensa explosão de supernova. Isso acabará deixando uma pequena estrela de nêutrons ou possivelmente um buraco negro em seu lugar. Com certeza, essa explosão que pode ocorrer amanhã ou daqui a milhões de anos será espetacular vista da Terra, rivalizando o seu brilho com a da lua cheia. Mas estamos longe o suficiente para que provavelmente não haja perigo para o nosso planeta. O brilho de Antares é 10 mil vezes maior que o Sol, e isso é apenas na luz visível. Além disso, quando você considera todos os vários comprimentos da onda da radiação eletromagnética, Antares libera cerca de 75 mil vezes mais energia do que o Sol. E algumas estrelas desse tipo chegam a ser centenas de vezes mais luminosas que o Sol. A estrela continua se expandindo, porém, ao mesmo tempo, também está perdendo massa. E esse processo vai continuar até que uma hora se acabe. Quando vemos Antares da Terra, temos a impressão de que consiste em apenas uma estrela. Mas na verdade, Antares não é uma estrela solitária, e está acompanhada por uma pequena parceira estelar chamada de Antares B. Elas possuem órbitas próximas e formam um sistema estelar binário variável. Essa é uma pequena estrela azul esbranquiçada da sequência principal, com uma magnitude de 5.5, ou seja, ela seria muito fraca vista da Terra. Entretanto, é difícil ver Antares B ao lado de seu companheiro muito mais brilhante. Você pode muito bem achar Antares B com a ajuda de um telescópio amador em uma noite estável. A pequena Antares B é centenas de vezes menor do que Antares A, e libera apenas 0,37% da luminosidade da supergigante vermelha. Apesar de ser pequena, a estrela tem o dobro do tamanho do Sol, e 3 vezes a massa do Sol, e é 170 vezes mais brilhante. Mas Antares B não é páreo para o tamanho da estrela gigante. Segundo estimativas, elas se localizam a 82 bilhões de quilômetros uma da outra, ou 550 vezes a distância entre a Terra e o Sol. O período orbital do Par é incerto, mas acredita-se que completam uma órbita uma em torno da outra a cada 880 a 2.562 anos. Desde que evoluiu para longe da sequência principal, Antares se expandiu para um tamanho de 680 a 800 raios solares. A estrela está perdendo massa devido a um poderoso vento estelar que envolveu a supergigante em um envelope de gás iluminado pela luz da estrela. Antares perdeu cerca de 3 massas solares de material de sua massa inicial. Embora seja pouco, para a estrela isso pode significar muito. Por enquanto, sua idade estimada é entre 11 e 15 milhões de anos, enquanto nosso Sol possui 4,5 bilhões de anos mais ou menos. Tendo isso em mente, podemos perceber que estrelas muito grandes geralmente não duram muito tempo, pois elas precisam queimar muito mais combustível em seus núcleos para manterem o seu tamanho gigante. Tudo isso contra a força da gravidade, que está sempre puxando as camadas externas da estrela para dentro, para que haja um colapso. Em média, elas vivem apenas alguns milhões de anos, enquanto estrelas pequenas como nosso Sol duram mais de 10 bilhões de anos. Mas uma hora ou outra, a gravidade irá vencer, e Antares morrerá em uma gigantesca supernova, liberando grandes quantidades de matéria, raios gama e raios X, tudo isso envolvido com altas temperaturas. Escorpião é uma constelação de fácil detecção no céu. A constelação é uma das mais antigas conhecidas pela humanidade, com suas origens remontando aos tempos antigos da Babilônia. Na mitologia grega, Escorpião está associado à história de Órion, o caçador, que foi morto por um deles. A estrela Antares pode ser usada para encontrar vários objetos interessantes do céu profundo que se encontram nas proximidades. O mais brilhante deles, o aglomerado globular Messier 4. O aglomerado é bastante grande, se estendendo por uma área de 75 anos-luz de diâmetro, e suas estrelas podem ser observadas em telescópios de tamanho médio. O aglomerado está a uma distância de 7.200 anos-luz. Além de Antares, outras estrelas brilhantes representam o Escorpião, como a Estrela Shaula ou a Sargas, bem como por seus muitos objetos brilhantes do céu profundo. Escorpião está localizado perto do centro da Via Láctea, o que o torna um alvo rico para objetos do céu profundo, como aglomerados globulares, nebulosas e aglomerados abertos. É uma pena que Antares não durará por muito tempo, mas possui um tempo de vida necessário para que nós ainda consigamos observá-la. Talvez nosso sol cresça para tamanhos gigantescos também, mas não irá acabar em uma supernova, e sim em uma pequena anã branca que vai esfriar pelos próximos trilhões de anos no cosmos. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, então deixa o seu like e se inscreve no canal, afinal ajuda bastante e não custa nada. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.